. 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 Que tentativa foi essa? Puxar os freio de mão, né? Não tem freio de mão configurado Ah tá Só acelerei Ah, eu fui junto também Puta, velho Será que sai? Volta, volta Saiu? Quebrar o volante, cara Tanta pancada Eu deixo meu Tipo, eu tiro esses Eu acho que é Bumps, sei lá Sim É, eu deixo que eu goste de sentir a ficha Caramba Onde tu vai, eu vou atrás Mas eu não Ah, olha só mesmo Agora tu já era Pelo que eu vi no retransão, tu não voltava mais É, eu estou aqui lourde Eu não conheço a pista Origine Doeu E Tchau 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 Ah, essa pista é muito foda. Não dá para andar rápido nela, tem que conhecer muito bem as coisas. Não dá para andar. Não dá para andar. Vai bater feio. Estão conseguindo jogar? Só uma batida. Não dá para em casa, essa pista é muito engraçada. Tem uma hora ali que ele viu eu me enfiar lá no meio do mato com o carro. Eu fui junto. O cara vai no bala, acho que quando ele vai eu vou. Olha as águas. Meu Deus do céu. Na curva tem aquelas pedras lá. Meu. O que aconteceu? Eu estava pensando em fazer aquele rolo lá que eu te falei lá. Sim. Vai ficar bom né, duas de 1866 né. Dual channel. Ah, com certeza. 16GB. Mas qual é a tua configuração? O meu é um Fx8 300. Vai ter uma Mi 50. 2GB. E uma HyperX Pure 1866. De quanto? 8GB. Ah, eu tenho 8GB de 1333 e uma 970 e não trava mano. Nunca trava, tá ligado? Não, mas esse negócio de ele estar travando ali é bug. Não é o computador. Não, mas não é questão de travar. É porque como eu faço stream, entendeu? Que nem o Project Cards fica muito no limite cara. Muito no limite. Quando vai se queimar ele chega a estourar. Acho que foi isso que estava caindo. Porque ele estoura os 8GB de RAM, entendeu? Hum, entendi. Ele dá, jogando dá 7.6, 7.7. Aí tu bota ali o OBS para trabalhar. Já era, entendeu? Hum. Freia, freia, freia. Nossa, a pistinha se tu pegar amanhã é filé do boi, velho. Estou assistindo vocês. Assim o Rod vem morrendo até. Olha! Tchau, tchau, tchau. 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 Agora que eu estou vendo você jogar aqui, comparando com o P.K.R.S. 2, o interior do carro da seta e o som não tem pra cabeça. Bate não. Na verdade não tem nada, né, pro Project Cars, mano. Na verdade o Project Cars não ganha em nada, né, só em graça. Mas o 2? O 2 não, cara. Ah, o 2 não sei. A gente tá falando do 2, o 1 não presta. Não, o 1 é uma bosta, o 1 e o 2. Coisa é foda, velho. Tá, e agora é simulação ou é meio termo entre Arcade e simulação igual 1? Simulador. Simulador. Tava fazendo uma live dele até agora a pouco. E é mais pesado que 1? Mais leve. É? Rolou. Tem bem mais carro, é mais leve, tem mais pista. Ele tem uns 180k, eu acho, né. Porra. O jogo é bom, cara. A chuva dele é foda, cara. Cria poça na pista? Cria. Tô com a plana, né. Ah, é. Aham. Caralho, quanto é que é essa porra? Aham. Aham. O de... E depois? Só tem que ver a resposta no HD. Só tem que ter 42GB. Ah, eu tenho... Quanto? 42GB. Ah, tranquilo. Tem mais. Tem mais de 46GB. Tem mais de personal. Acho que eu tenho 500GB sobrando no HD. De boa. Eu olhei meu aceto corsa, pô. Já tá com 47GB. Pô, mas será que é... Caô ou vai ter um aceto corsa e 2? Ah, não sei. Acho que não. Ainda não. Não dá, né. Do jeito que eles estão lançando DLC até hoje, acho que não mesmo. Sabe o que eles poderiam fazer pra quebrar o galho por enquanto? Eu tava até falando com uns caras lá. Ah, eles poderiam resolver com esse espaço que tem que ser resolvido. O corte de pista que é uma bosta. A parte de pit top lá com esse controle. É ruim. Muito ruim. Tem que arrumar essas coisas assim. E eles poderiam fazer que nem era no Gran Turismo. No Play 2. Pistas de noite. Já seria um diferencial. Não precisa ser random. Entendeu? Se tivesse a opção de você ter a pista normal e a pista da noite. Ou a versão dela que não fica. Entendeu? Uhum. Já ficaria massa. Já quebraria muito galho. Entendeu? Porque a engine gráfica dele não permite random. Não. Não dá. Eu já falei que não tem como fazer. É. Achei uma árvore maciça aqui no caminho. Agora tô olhando com atenção aqui. A parte de modelagem do carro e som do aceto não tem. É impressionante. A ambientação do jogo ele perde pro P.K.R. 2 cara. Mas a parte de carro e som. Force feedback né. É foda. Eu vou baixar depois e diga o que que eu achei. Meu deus. Passou um bêbado ali velho. Nossa. Parecia o Roda Roda Jiquiti agora. Agora foi. Dane tudo velho. Pum. 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 To como vai ser um cigarro. Hum. Fumar um cigarro. Não é maconha. Eu sei mas eu to com vontade de fumar também. Comer. Tem vice maldita. Tambem cara. É uma praga sabe que que eu faço. Como todos estão jogando assim, os camaradas estão jogando. Eu gosto de ficar vendo o replay. Fumando um cigarro. Eu gosto de não sei cara. Eu acho da hora. É bom coisa dell cara. Tudo ! Tudo que eu vou fazer eu gosto de fumar um cigarro, então eu acabo fumando pra caralho Tá da hora essa pestinha agora Não, depois tu pega a manha dela, é massa Eu tava pensando assim, só que é meio foda ter gente que gostar desse tipo de corrida Fazer uma espécie de for fun, tá ligado? Pra marcar tempo e tal, pra dar os carinhas pra fazer um rally de subida Mano, já vira o mod que tem um Citroën de rally? Sim Pô, IRL eu acho que é um nome muito bom, mano Ah, tá ligado, é o Citroën DS3, né? Isso É foda Eu tinha ele antes de formatar o PC, mano, é muito bom Dá pra fazer uns campi mesmo, tipo, horário programado pra largada, tá ligado? Vai um, depois vai o outro Tá tipo um ralizão mesmo, velho, ia ficar da hora Sim, é o Polo, é ele e é o Fiesta São os três carros, é o Rally Legend É, mas é, os três são equivalentes, sim, são equiparados? Sim, eles são da mesma PAC, no resto do apartamento tem os três pra baixar Ah, pode crer Eu achei que era um diferente, entendeu? Tipo, mais rápido, tipo, a física diferente também Diz que o cara, ele converteu, né, do Dirt e Rally É só o modelo, né, no caso Só o modelo, né, a física não tem nada a ver, é bem melhor Sim, Dirt e Rally é uma bosta É pra nós que gosta de simulador, né? Sim Pra proposta que ele é, ele é bom Ele fica no meio termo, né? Caramba Pô, fica me trancando nessas pedras aqui, ó Vou sair do pit quem vem comigo Como é que é? Vou sair do pit quem vem comigo Ah, tá, peraí, deixa O meu carro não anda tão rápido Ah, o chevetinho, eu chamo o chevetinho, peço o chevetinho Bora, pode ir, o chevetinho é massa Só que ele é ruim em rotação baixa, né? Sim Até subir o giro é humilde, tá ligado? NÃO Oh O senhor não tem freio, não? O senhor tava fumando por acaso? Não, mas agora eu vou, peraí Agora vamos alcançar o chevetinho Hummm 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 Nossa senhora! Errei a curva! Chegadinho travando! Meu deus, que maceira de embreagem! Travou de novo! Ele afundou e voltou! O que é essas travadas? Eu aceito o bugado! Travou e filmou! Tapei traque ligado! Tem um sem freio aqui atrás! Cês tão igual umas tia velha aí andando mano! Ah deu corte! Tinha que ter trava o diferencial! Não vi nem puto ataque! Consegui ter trava o diferencial! Consegui ter trava o diferencial! Não vi nem puto ataque! Voltou! Quase trava na mostra velho! Dá pra ver quanto trava! Dá até uma vizinha aqui! Tundum pra ver assim! No windows! Você faz isso também? Não! É pra fazer isso! Sabe o cara que que pode ser? Ele ta entrando naquele modo aero! Modo aero! É! Nunca aconteceu você sair do jogo e ele ta com a barra de trefa cinza ali! Quando ta exigindo muito do PC ele muda pra esse modo que não força tanto! Pra ter rendimento melhor quando vê isso! Meu não faz isso! Nunca vi fazer isso! Meu faz! Meu fez quando eu fui fazer a live! Olha! Olha! De novo! Ah! Não ta dando não! Mas como é que eu arrumo essa porra velho? Mas não é do teu PC velho! Claro que... Tá demais cara! Apesar que esse barlink tu tava falando do windows ai... É de ir perdendo conexão com algo e voltando! Pode ser conflito até de USB velho! O celular não tá conectado ai? Não! Pega! Pega o aldizinho! Agora tu vai ver o que que é a velha andando! Aaaaah! Foi os dois! Nossa senhora! Ainda bem que eu não dei nenhuma árvore! Parou ai! tô falando aí que estou indo! Tá saindo lá do mal! Acabou! Niiiiioo! Oh, dá uma rézinha, para o carro, para o carro Fica no meio da pista Deixa eu tentar fazer uma coisa Deixa o carro onde? Deixa parado no meio Ah tá, tu queres fazer drift? Vamos ver se tu consegue Pera ai devolta a fila de fora Vai Oh A porta mais para a tua esquerda Que a roda na terra Isso ia dizer, porque pegou na terra Por isso que ele não fez Ah, aqui não vai dar certo Pera, deixa eu ajeitar o carro Só uma réz, só uma réz Vou ajeitar ele aqui Deixa ele arretinho Ai Ah vai É ainda? É Ai deu Não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Esse corvette é muito difícil Vai lá no espinelo então Espinelo é mais fácil Opa, tá indo Não vai dar certo Como a terra vai lá é O que é isso? O que é isso? Tem que ver, mano. O que é que tu tem conectado aí no PC no caso de USB e coisa? Eu acho que isso aí é... Deixar o barulhinho aí, não deveria. Deixar o barulhinho. O que é isso? 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 Agora essa é a voltinha pra cá. Olha esse carrinho, Est ourselves. Você acompanha ele. O que bonito e o teu cara é ir buscar. Ainda mais que o Corvette, nossa, esqueci que era essa curva aqui. Pois é, eu fui freando, freando e assim, não vai parar. Mas ele é muito bonito jogar. Tinha que já ir se ver, amigo, pra você quebrar. Agora eu fui. Carai, quebrou a ponta do eixo, mano. Quebrou, a roda tá virada aqui, ó. Pode olhar, a roda ficou virada. Que porra. Quebrou. 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 Quim! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Demais CSGO Tomando o cu 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 Tomando o cu